Que o tênis virou febre mundial, todo mundo já sabe. Ele é confortável, estiloso e super versátil. Por isso, no vídeo de hoje, eu trouxe pra você 5 dicas de como usar tênis branco. A ideia desse vídeo é mostrar looks diferentes, mas que você tenha no seu guarda-roupa. Então, fique ligadinha que tá começando Como Usar Tênis Branco. E nessa primeira peça, eu trouxe algumas referências. É um macaquinho, ciganinha e na cor vermelha. Gente, o vermelho tá com tudo. Usou muito no inverno e a gente vai usar muito agora no verão. E eu gosto muito dessa ideia de peça única, porque é só a gente abrir o armário, pegar uma única peça e pronto. Já estamos prontas. Eu quis trazer também pra vocês uma peça colorida. Ela é bem colorida, não tem nenhuma referência de branco. Pra vocês verem que combina. A peça é bem romântica, mas o tênis deixou aquele ar mais despojado. Eu adorei a combinação. E essa próxima produção também tem várias referências aí do mundo fashionista. É um pantacour, um macacão pantacour com listras. Gente, tá super usando. Vai bombar agora no verão. E aqui, gente, eu gosto muito dessa peça porque ela é muito confortável e também super estilosa. Adoro e combina com várias ocasiões. Pra esse terceiro look, nós temos um short clochard, quente color. Outra tendência que vai super usar agora no verão. E aí, eu coloquei um cropped e acrescentei também uma terceira peça, que é o maxi colete. Gente, essa terceira peça é opcional. Vai de gosto, se você gosta ou não. E com o tênis, eu acho que fica super despojado e também super confortável. Aí, você pode usar tênis ou não, dependendo do que você quer pra esse look. Pra essa quarta dica de como usar tênis branco, eu trouxe essa jardineira muito fofa aqui. Eu adoro. Ela é toda estampada e eu também trouxe uma t-shirt listrada. E aí, gente, aqui a gente tem um mix de estampas que eu acho super legal. Fica super moderno. E tá usando bastante também. Com o tênis branco, não tem erro. Vocês podem usar também uma jardineira jeans, que eu acho que quase todo mundo tem no armário. E super combina com o tênis. Para a nossa última produção, talvez seja a nossa produção mais polêmica, mais foi proposital, eu trouxe pra vocês um terninho, né? Um blazer. E, gente, esse look, ele é bem formal. Mas, esse look, ele comprova aquilo que eu sempre falo. Como o sapato muda totalmente a roupa. E aí, com o tênis, ele ficou muito mais moderno, muito mais despojado e descontraído. Eu adoro essa composição. E é pra vocês verem que dá pra brincar muito com aquilo que a gente tem no nosso armário. E espero que vocês tenham gostado. E aí 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 E essas foram as nossas 5 opções de como usar tênis branco. Eu espero muito que vocês tenham gostado e me deixem aqui nos comentários qual é a próxima peça que vocês querem ver aqui no quadro como usar. Gente, muito, muito, muito obrigada, um super beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Tchau!